Uma pulga na balança deu um puno e foi a França! A CIDADE NO BRASIL 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 A field смitida A CIDADE NO BRASIL Vamos vender de abril, não para ver ladrões. Música Deixe o tirap, vocês estão loucos. Parem com isso. Parem com isso senão são a polícia. Chamem, chamem! Hora é essa. O que é que estão esperando? Era o que faltava. Interrupção da corrente. E os dons da casa que não chegam? Ah, não. Aí vem ele. Bem, tomemos um ar desembaraçado. Assim, com alguma coisa na mão. Por exemplo, uma vela. Caramba, o que é que eu vou dizer? A bolsa ou a vida? Ah, isso é batido demais. E ninguém acredita. Então, não tenha medo. Sou Raffles, bandido fidalgo. Também não serve. Talvez alguma coisa assim mais social, mais discreto. Por exemplo... Meio da Carvalho, o sonho. Passou a mais do atiro. Hein? Passou a mais do atiro. Ah! Três, dois, quatro, três, um. Como? Polícia! Três, dois, quatro, três, um. Com certeza no senhor acredita. Tudo correu como eu tinha previsto. Já eu piquei até a chegada do carro oficial. Aqui? Já! Barnabé! Desculpe, senhorita. Ele é como o dono. Apaixona-se à primeira vista. É, o coração. Não é bem o coração. É o estômago. Para pé! O que é isso? Quis! Para pé! Quis! 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 Cachorro de ladrão. Quer dizer que estamos em família. Essa galinha eu roubei. Quer? Não, obrigado. Senhora? Bem, aceito. Só para fazer sua vontade, hein? Mais um pedacinho? Não, muito obrigada. Que fome, hein? É. Acho que era medo. Medo? Medo de quê? Da prisão? Pouco. Por quê? Prisão, quero dizer, sossego, sono, comida, tudo e graça. Não é bastante? Eu sei. Ah, eu sei. Olhe, há 20 anos que eu frequento a prisão e nunca tive queixa de nada. O senhor tem 20 anos de... De carreira, sim. É. Bons tempos daqueles. A prisão ficava no alto de uma colina. Ar puro, vida saudável. Não há pena derrubá-la. As mulheres ficavam todas numa outra prisão. Agora é diferente. Agora é diferente. Ponto final, senhores passageiros. Faz favor de descer. Barnabé! Depressa, guarda. Depressa. Pegue ele. É um cachorro ladrão. Perigosíssimo. Ei, ei. Espere aí. Ei, ei. Chegamos. Para onde você quer ir? Vamos embora daqui. Depois de um mês de chuva, é o primeiro dia de sol. E de noite? Aonde você vai dormir? E quando tiver fome? Aonde você vai comer? Olhe, vá por mim. Para você, melhor ficar. Se você escapa agora, amanhã vai roubar outra galinha e ser presa como um reincidente. Não fique triste, louvinho. Só estou brincando. Com esses cabelos. Com esses olhos. Por que se preocupar? Não compreende que para você basta beber. Roubou uma galinha. Boa. Bastava um sorriso para ser um galinheiro todo. Voltem amanhã. Hoje não é dia de visita. Mas nós viemos para ficar. Queremos um quarto. Ou melhor, dois. Afinal de contas, quem são vocês? Um dia você vai saber. Sem tempo. Por enquanto vai tomando conta esta mocinha. De você. Chame-me de cano. Por aqui. Sessão de mulheres. Um momento. Estou certo de que nos veremos muito em breve. Só com uma varinha de condão. Na sua idade eu também acreditava encontro de fadas. Agora, sei que basta encontrar uma chave. A chave que abre todas as portas. Vamos. Mas você não me disse seu nome. Dora. E a chave, será que o senhor a encontrará? Já encontrei. Torival, meu velho. Nicanor. Maravilha. Você está bem disposto, hein? Parece que engordou mais um pouco. É, eu precisava de uma vida um pouco mais movimentada, um pouco de ar livre. Se eu pudesse ver como você, pulando secas, arrombando janelas, aí sim eu perderia a barriga. É, mas agora... Agora decidi mudar de vida. Você compreende, né? Eu já não sou mais criança. Está na hora de pensar um pouco na avenida. Se não, eu vou acabar na sargenta ou num asilo de mendigos. Ah, asilo de mendigos. Você pensava que para os amigos sempre se arranja um lugarzinho aqui. O que que há de novo por aqui, hein? O diretor. Ah, aquele diretor novo, é? O que mais? Quase nada. O mesmo de sempre. O 21 foi embora. O 137 morreu. O 112 voltou. E o famoso aleijado que chegou hoje. Mas como é possível que você, com essa ligeireza de dedos, com esse olho profissional, sempre se deixa prender como um novato? É, às vezes se preocupado. Pensar que começamos a carreira juntos. E naquele tempo você já tinha o seu cartaz. Até a imprensa previa um grande futuro. O que é que você quer? Tive de fazer o meu período de estágio. Você sabe que eu comecei pelo zero. Carreira atrapalhada pela incompreensão da família. Combatida pela concorrência. Mas desta vez garanto que não será como das outras. Larguei um jogo barato. Vou para o caro. E se tiver sorte... Se tiver sorte, minha passagem por aqui vai te reservar grandes surpresas. Não vá me arranjar as pretas logo aqui, hein? Não tenha medo. Pode dormir sossegado. Ah, Nicanor, quero pedir uma coisa. Cuide bem dele. Você sabe que ele é um pouquinho delicado do estômago. Ah, não se preocupe com ele. Barnard é meu afilhado. E você, não quer nada? Queria um pouco de paz. E lhe sossego aqui. Ah, isso aqui não vai faltar. Seus companheiros disseram, são verdadeiros anjos. E o que mais? Os jornais. Queria todos os jornais de hoje. Já li. Não tem nada de novo. Quem sabe? Para mim talvez tenha. Quero iria. Acabei de fazer trapaça. Ainda quer bancar o valente. Cabe com essa barulha, se não me esconde na colissária. Se quiser que são gêmeos. Uma pulga na balança deu um pulis boi a pé. A partir desta subida a segunda. É a última instruction. E os cumprimentos já chegam nos nossos alojes. Após esses alojeitos? Quero no dinheiro de volta. Esse jogo não é limpo. Você diz que esse jogo não é limpo? Quer dizer que é sujo. Isso mesmo. Esse jogo é sujo quer dizer que um de nós não é limpo. Isso mesmo. Pensa que o jogo é sujo? Isso mesmo. Pensa que o jogo é sujo. Onde você quer jogar? Onde você quer jogar? Pesado e ilustre amigo doutor Alceu Mota Flechoso. Como o senhor já deverá ter compreendido pelo timbre desse papel, desta vez não tivemos sorte. O golpe que juntos tínhamos preparado com tanto cuidado e prudência, ao qual dediquei toda minha própria experiência profissional, e o senhor toda sua luminosa inteligência, confravou no mais terrível dos insucessos. Jamais teria pensado em escrever esta, rompendo assim o nosso pacto de nunca nos comunicarmos diretamente, se a situação não fosse realmente muito grave. Esteja certo, porém... Esteja certo, porém... Esteja certo, porém... que ninguém sabe nem jamais saberá das nossas relações. O que peço agora é o favor de depositar em meu nome no Banco Central de Crédito, a importância de 600 mil cruzeiros, que serão para minha família e para minha defesa. Não me queira mal por ser contador de uma notícia tão desagradável, e creia que continuo sempre seu amigo, devotado, etc, etc... Coroas, telegramas, desde as sete da manhã que não paro de abrir e fechar a porta. Pior ainda do que quando estava vivo. Silêncio, pente na dor dos quatro pobres órfãos. O que é que você faz plantada aí? Ué, não se dá mais gojeto na casa do famoso banqueiro Mota Frechon? O banqueiro morreu ontem, a caixinha está fechada. Lança a mão de tudo estes banqueiros para explorar o proletário. Antenor, Carlos, Alberto, Juvenal. Sete, oito, obrigado, dez. Aíss para o agulador. Aúss para o agulador. O que sabe o agulador? Aúss para o agulador. O que sabe o agulador? O que as e as e as e as e as e as Кто as as e as o que as é o agulador? Não, não diga isso seu chuchuzinho, você sabe que agora não posso, não é assim. Não, não foi nada. O que é isso? Precisa ser forte, coragem. A vida é mesmo um vale de lágrimas. Precisa aguentar firme como um estádio, doutor Juvenal. Não, não faça isso. Doutor, não faça assim, por favor. Até me sinto mal vendo o senhor nesse estado. Vai passar, vai passar. Você não compreende. Não pode compreender. Hoje é decisão do campeonato. E eu, Juvenal Malta Freixoso, o capitão do time, não vou poder jogar. Doutor, não sabe. Doutor, não. Doutor, a gente vai levar a alberna, não, não. Doutor, a amistia marina. Nesta hora de dor e desespero, estou com vocês de todo o coração. Que ouvira. É, do clube de xadrez. Coitado do papai. Era sua única preteza. Xadrez e tira aos pontos. As únicas distrações de uma alma eleita de um coração nobre. Vocês se lembram quando ele mesmo dava a milha aos pontos, antes de apiar caiolas e depois... Meus queridos irmãos, agora que papai não está mais entre nós, vamos procurar seguir o seu exemplo, honrando a sua memória com a integridade de uma vida impoluta. Continuando o seu trabalho corajoso. Conservando-o sempre em nosso coração. Em sua honra vou matar todos os fogos do Brasil. Círculo financista. Sociedade São Vicente. Sociedade Amigos da Ópera. Papai não gostava que você bebesse de manhã. Eu estou bebendo para ficar firme. Daqui um pouco vamos ter que descer. E não quero mostrar a minha comoção publicamente. É do ministro. Neste triste dia envio minhas palavras amigas de conforto aos órfãos do ilustre pioneiro, que gastou toda a sua vida a enriquecer a nossa cidade com a sua inteligência e dinamismo. Auxílios inconsoláveis. Nesta hora de dor eu digo o seguinte. A porta do... A porta do Juvenal. 조금 de chuva. Põe aí. Já chegou alguém? Só os funcionários do banco e alguns sócios do Juvenal. Mais alguma ordem, senhor Antenor? Pode ir aqui. A porta? A porta do Progresso está sempre aberta ao trabalho e a honra dele. Seu símbolo da penitenciária, prezado ilustre amigo doutor Alceu Mota-Frenchoso, como o senhor já deverá ter compreendido que o símbolo desse papel, desta vez não tivemos sorte. Parece que estou vendo ele gritar, põe-se daqui para fora, está despedido, saia daqui. Vagabundo, filantra. Era um grande homem. É isto este mundo. Trabalhamos toda a vida para pagar uma promissora que não tem prorrogação. Qual? A morte. O que peço agora é o favor de depositar em meu nome no Banco Central de Crédito a importância de 600 mil cruzeiros. Serão para minha família e para minha defesa. Não me tira mal por ser portador de uma notícia tão desagradável e creia que continuo sempre seu amigo devotado, etc, etc, Dorival. Dorival? Dorival. Dorival. Ele, que na hora da morte ainda disse, lembrem-se, meus filhos, sigam sempre o caminho da virtude. Ele que não vivia chateando com a mania de lucidade. Em que buraco nos meteu? O que? O que era feito este maluco? Cambio negro. Maconha. Hipócrita. E embrulhão. Mulherengo, com mania de ser maçom. E era nosso pai. É a ruína do banco. Precisamos pagar. Não, isso nunca. Seria um atestado de... De fraqueza? Precisamos pagar. Pagar. Pela honra da família. Dos motos afrechosos. Pela salvação do banco. Dos motos afrechosos. Vamos pagar. Vamos pagar. Vamos. 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 Como são? Tristana moderada. Com postura. Você. Você medita a fundo. Uma perda irreparável. E agora, Atenor. Agora começam as responsabilidades. E para qualquer conselho que você precise, é bem que você não vai precisar. Olhe. Nunca desça abaixo de 5%. Exija garantia. Insista nas hipotecas. Cuidado com as promissórias. Cuidado com as promissórias. Cuidado com as sugestões. Sociedades anônimas. Com títulos de favor. Cheques vendados. Emprestes. E agora, só nos resta voltar ao trabalho com coragem. Com disciplina. Com plantualidade. Observando bem o regulamento. Como se ele ainda nos vigiasse. Pode contar conosco, Sr. Carlos. O banco. É o nosso lar. A nossa família. A nossa vida. Conto com vocês. Sr. Carlos. A respeito daquele aumentozinho do Sr. Carlos. Conto com vocês. Não. Como meu pai sempre contou. Coisas da vida de Amélia. A triste lei da vida. Precisava meu pai morrer. Para que pudesse rever minha linda menina. Agora sou uma mulher casada. Tanto nem é. Bom, é nosso. Agora vamos. Garçom. Leve daqui essa porcaria. Quero um frango bem assado. Sem paropa, hein? Por favor, por favor, que eles sentem-se. As suas ordens, cabadeiros. Quer que eles possam ser úteis. Qual é o seu nome? Antenor Mota Feixoso. Sr. Carlos. Como é o seu nome, meu rapagão? Juvenal. Juvenal do quê? Mota Feixoso. O que são os quatro irmãos Mota Feixoso? Sente-se. O senhor é antenor. Carlos. Albert. Juvenal. Agora que já nos conhecemos, podemos começar. O que é que posso servi-los? Bem, o fato é o seguinte. Nós estamos aqui para tomarmos certas informações. Informações reservadas? A respeito de um seu pensionista. Durival. Deve ser um gatinho escolado. Durival da Silva. Dez passagens pelo gabinete. Três pela penitenciária. Requisitado pela polícia no meio do ano passado. Altura um metro e setenta e cinco. A audácia de entrar na casa do juiz em circunstâncias que, devo dizer, estranhas. Há alguma coisa atrás disso tudo. Tudo me leva a crer que esse Durival seja o elo de uma complicadíssima corrente. de ladrões. Pior. Assassino. Precisamos falar com esse homem. Mande entrar o... 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 3333. Vamos, vamos, belezinha do papai. Tome a sopinha. Se não amanhã... Tem mais. Prisioneiro de 3333. Depressa, no gabinete do diretor. Você nunca devia ter feito isto, Vicentão. A CIDADE NO BRASIL Viu como funcionou bem a minha chave? Estamos juntos de novo. Juntos, por sorte. De outra maneira, nem poderíamos falar. Você é uma pessoa que não acredita em nada. Olha, temos quase o mesmo nome. Dora Dorival. Entramos aqui no mesmo dia. O senhor compreende que temos alma gêmea? Olha, vamos ser juntos aqui. Prometo que sim. Gostaria de poder acreditar. Mas tenho medo. O que será que o diretor quer? Vai ter alguma carta para você. Ninguém me escreve. E sua família? Nem conheço. Seus amigos? Não tenho. Não diga mais isso, Dorinha. Agora você tem um. Você bem sabe que eu... que eu... Eu gosto muito de você, Dora. Ela... Muito bem. Muito bem. Fico satisfeito em ouvir uma gargalhada dentro desta casa onde, infelizmente, não há muita alegria. Ah, visitas para você, Dorival. Visitas importantes. Olha aqui. Você explica a pontaria no meu gabinete, sim? Apresento-lhes aqui o presidiário número 3333, o Dorival. Ah, tenho boas notícias para você, Dora. Por favor. Por favor. Por favor, estejam em casa. Estejam em casa. Sente-se. Sente-se. Depois do senhor. Permitam que, antes de tudo, eu me apresente. Dorival da Silva. Ou melhor, número 3333. Não tenho prazer de conhecê-los. Mas, se eu posso ser desútil em alguma coisa, estou inteiramente às ordens dos senhores. Se bem, e nas minhas condições, provavelmente eu é que precise de ajuda. E, justamente, estamos aqui para isso. Para ajudá-lo. Ajudar-me? Não é preciso. Não posso acreditar. Quem serão estes quatro bons samaritanos? Somos os filhos de Alceu Mota Freixoso. Os órfãos. Os órfãos? Quer dizer, então, que o comendador morreu? Não. Não é possível. Alceu Mota Freixoso morto? Não posso acreditar. Então, pobre Alceuzinho, não existe mais. Que coisa horrível. Um homem tão correto. Éramos muito amigos. Sabíamos. Sabíamos. O Chuic sabiam da nossa amizade? É estranho. Era uma amizade assim tão discreta. Deixe-me lembrar. Foi em 1928. É. E pela primeira vez tive a oportunidade de ser muito... Se nasceu o pobre papai. Lembro-me de que falava muito nos seus três meninos. É. Sim, porque o Chuina não tinha nascido, hein? E agora está um rapazão, hein? Logo que soubemos da sua amizade por papai, ficamos preocupados, pensando em fazer alguma coisa pelo senhor. Alguma coisa por mim? É. Se o seu pai ainda estivesse vivo, ele, sim, o tratamento ainda faria muito por mim. Muitíssimo. Foi bem uma vez que tive a sorte de ser muito útil a ele. É. Mas agora, com a morte dele, tudo acabou. Sinto-me desanimado. Sem forças para lutar. Para me defender. Deixarei que a polícia faça o que bem entender. Juvenal, o que é isso? Não percamos a cabeça. Juvenal! Valeu. Valeu. Então, como íamos dizendo... De fato, não sei bem o que dizer. Se soubessem como estou constrangido... Alberto... Estão de jeito. É. Como o senhor vê, seguimos fielmente as suas instruções. O depósito é o nome de 600 mil cruzeiros. Foi feito esta manhã. O nosso canteado pai não poderia ser mais solícito do que nós. Pois é. Que isto seja uma prova da amizade e da confiança que o senhor pode ter em nós. Obrigado. Agora, nós queríamos saber... Relativamente ao nosso pai. Nosso querido pai. Queríamos saber... Um grande espírito. Um amigo generoso. Coração mais inânimo. Que perda. Que perda para todos nós. Eu sei que podemos confiar na sua discreção. Estou compreendo. Para nós, trata-se de preservar a memória do nosso pai. Alguma coisa que ele tenha feito na vida... Doutor Tenoso, o senhor ainda não me conhece. É uma questão de ética profissional. Nenhuma palavra sairá jamais desta boca. Sim. Mas o papai ainda faz o máximo interesse para nós... ...e um licorzinho de cerimônia. Para que é isto que temos visita do ministro? Por enquanto não. É só um deserto. Alô. Outra coisa que precise... Se pudermos ser úteis. Mas não sei se devo abusar. Consegue a isso, por favor. Abuse! Abuse! Para aliviar os momentos difíceis... ...e as privações que precedem o julgamento. Eu precisaria... Uma caneta cinqueiro Parker 51. Uma rádio Vitrola. Duas caixas de charutos. Havana. Um presunto defumado. Duas lavas de aspargos. Uma caixa de champanhe Pomeri. Pomeri? Extratec. Uma geladeira elétrica. Para conservar tudo isto. Acho que o julgamento só será no fim do mês. Mas podem ficar tranquilos, hein? Ninguém saberá de nada. Nenhuma só falhada. Papai, então... Vamos providenciar tudo isto. Entre! Desculpe. Desculpe. Me interrompi. Aceite um vigorzinho. Tudo em casa. Muito obrigado. Nós já estávamos de saída. Por favor, senhor. Obrigado. Vem, senhores. A feliz realização dos nossos desejos. Senhores, sinto muito deixar tão agradável a companhia, mas... O dever me chama. É a hora do passeio. Vamos, Vitor, então. Ande lá. O que você está esperando? Vamos, Vitor, então? Ande lá. O que você está esperando? A melhor da nossa rua, o que você está esperando? Eu faço, vem, seu irmãos. Como é a família? Que Hotmail! Que Hotmail! Que Hotmail! Que Hotmail! Que Hotmail! Que Hotmail! Seja 1. Cheque. Trafadeiro. Mas não se esqueça que aqui é a sua lei, é? A lei de morrer de fome? Com um conto por mês? A lei de apodrecer numa prisão? Como vigilante, é claro. Bem, é o símbolo da justiça. A lei, a justiça. Para explicar uma palavra sem sentido, a outra ainda mais obscura. Basta uma fuga para fazer os sinais da balança da justiça. Uma fuga? É, uma fuga na balança. Uma fuga, entendeu bem? O mais microscópico dos insetos. Oh, a fuga. Oh, bichinho maravilhoso. É, vamos calar com essa conversa de fuga, já está me dando coceira. Silêncio, fecha esse rádio. Momento todos na solitária. Cheque mate. É. Qual é a sua história de fuga? Para e bosta, eu vou trazer DDT. Nicanor, queria pedir um grande favor. No ponto em que estão as coisas, Deus, se eu quisesse, não poderia recusar nada. Queria que você entregasse isto a uma moça que está presa aqui. Chama-se Dora. Uma coisa que você conhece. Uma aventura de viagem. Na Viúva Alegre. Outras recomendações, meu patrão. Ah, os jornais de costume. Preciso estar ao par do que se passa no mundo. Porque enquanto estou aqui, aí fora, a gente continua a guerrear, a roubar, a nascer e a morrer. Uma puga na palaza de uma nova, vai abraçar. Um suposto era, quem é que foi que se passa na casa. O que foi que se vise a minha vida. O que foi que se passou a ter uma primeira vez? O que foi que dei mirada de lágrimas? Oh, Ipa. Coitado do Rodolfo. Um ministro a menos. Uma viúva a mais. Sabe que ele morreu? Na idade dele, lá pra menos. E você? Não gostaria de morrer assim? Oh, meu anjo, seu artigo. Será que o Ivaristo pega o lugar? Claro, não esperava outra coisa. Aposto no Max, meu secretário. Ivaristo, que sorte em ter morrido. Só assim um homem de seu valor pode subir nesse país. Não, não está nada assentado ainda. Que sorte louca, TV Pipito. Que escarado. Vai ver que segue o enterro. Ainda por cima no carro do amor. Ainda por cima no carro do Max. Se ou nós acabamos com o Ivaristo, ou o Ivaristo acaba conosco. Se apoiássemos a candidatura de Max. Secretário de Rodolfo, o amante oficial da viúva. Politique, Sador. Minha viúva agora seria você. Parece que deixou tudo para aquela mulher. Pensar que pusemos nele o nome de Rodolfo. Você sabia que na Índia costumam queimar a vida? Ah, que povo civilizado. Você já pensou que agora estamos sozinhos? Eu deveria estar louca de alegria. Se você continuar assim, eu vou acabar ficando com os ciúmes do defunto. É o castigo do seu que era caído sobre mim. Pobres pecadores. Nunca mais quero ver você. Este império vai ser o nosso último encontro. É. Para mim, até terá o meu castigo. Ah, recebi esta carta na hora em que saímos. Era para ele. O timbre da prisão. Deve ser do diretor. O pobre do Rodolfo se interessava muito por essas infelizes, creio. Vítima da sociedade, da nossa incompreensão. Sim, também da sua, amante. E da minha. Você é carneiro ou não? Não. Por favor, não te leve a você. Os meus olhos agora não sabem se não chorar. Não. Eminentíssimo senhor doutor Rodolfo. Como o senhor já deverá ter compreendido seu timbre deste matel? Desta vez não tivemos sorte. O golpe que juntos tínhamos preparado com tanta dificuldade. Doutor Rodolfo. Ao qual indiquei toda a fogue espiritual. Doutor Rodolfo. Doutor Rodolfo. Doutor Rodolfo. Doutor Rodolfo. Doutor Rodolfo. Doutor Rodolfo. Que a sua primação escolhe sunny o valor do seu personagem. Doutor Rodolfo. Doutor Rodolfo. Doutor Rodolfo. Doutor Rodolfo. Feito! Doutor Rodolfo. Doutor Rodolfo. Era o velho, nojento. Cada vez que punha os olhos em mim, me arrepiava toda. E agora que a Providência tinha me libertado dele, até depois de morto, me persegue o desgraçado. É. E sabe que justamente para evitar um escândalo. Ah, escândalo muito diferente, sem cúmplices, sem prisões. Sempre fui obrigado a ver você escondido, por mim o cautelo. Enquanto que ele... Meu bem. Nojento. Velho, nojento. Ódio, por favor. Meu amor. O sofrimento é tão grande, tão profunda a minha comoção, que duvido chegar ao fim das poucas palavras, que tão espontaneamente transbordam de meu coração, no momento de dizer adeus ao meu mestre querido. Como poderia exprimir minha dor com a ferida... Minha frente. Esqueiro. Barco. A senhora me chamou, Dona Vitor? Que eu ainda não me habitué. Estava conversando com ele. Foram os tão lindos. Conte conosco, Dona Vivi, para tudo. A senhora nunca ficará só. Sem todo o secretariado. Continuará a brilhar gloriosa na eternidade. Duas palavras, duas palavras apenas. Depois que o nosso amigo Max evocou com tanta injustiça o homem público que foi Rodolfo, queria juntar algumas recordações. Lembro-me, no longínquo 1902, quando pela primeira vez nos encontramos nos bancos escolares. Recordo-me como se fosse hoje a sua nobre fronte estudiosa debruçada sobre os liços. Um viril aberto de mão com que nós prometemos amizade, solidariedade e fidelidade por toda a vida. Em 1915, encontramos-nos depois de quatro anos de separação. Lançamos-nos um nos braços do outro. Lembro-me a sua alta fronte com sinais de calvície. E o entusiasmo da sua voz. Amigo, disse eu. E ele respondeu, meu amigo. E abraçou-me. Em 1932, num momento difícil, fizemos à prova um valor e a importância da nossa antiga amizade. Verificamos que apesar da passagem do tempo, comungávamos os mesmos ideais. Descobrimos que ele e eu éramos fanáticos pela festa. E passamos juntos três meses em sua fazenda em Piracicaba. Em 1939... Em 1939... Eu... Rodolfo... ... 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Desculpe-me, Dr. Dorival. Sou obrigado a interromper o senhor justamente agora. Mas há pessoas no locutório. Já vou. Ei, Dr. Dorival. Quer ficar com o menor pedaço aí por último daqui. Quer? Nem tem graça. Eu sei que vou sair daqui primeiro. Diga logo que está com medo, porque você sabe que eu peguei 15 anos. Medo? Medo. Bobagem. Você ainda tem 15 anos. Eu em menos de um mês caio fora. O jogador não falha. O jogador não falha. O jogador não falha. Senhor Dorival da Silva. Disponho exatamente de três minutos. Sou advogado dos Mota Feixoso. Procuramos ser rápidos e precisos para não perdermos tempo. Nome. Filiação. Lugar de nascimento. Profissão. Taras hereditárias. Rifles. Alcurismo. No senhor e na família. Qual a cor que prefere ou que preferiria ser? Um cão ou um gato? Um cão, é claro. Estamos brincando, rapaz. Lembre-se de que, além de ser o advogado, de agora em diante eu serei um pouco seu médico, seu confessor. Coragem, meu rapaz. Essas lágrimas, quase a ser o dia dos julgamentos e querem pressionar os jurados. Mas, com a minha defesa, não vai precisar. Uma última pergunta. Prefere matar com faca ou com arma de fogo? Algumas vezes, com um beijo. Homens, homens. Coragem, minha senhora. Todos nós suportamos a nossa cruz. Que desgraça, que desgraça. Minha senhora, vou deixar ela sozinha com essa dor. Dorival. Como? A senhora me conhece? Infelizmente. Isto é, querendo dizer felizmente. Felizmente ou infelizmente? Bem... Isto depende do senhor. Eu sou a viúva do pobre Jadão. Daqueles tens de vergonha, calafrado, embrulhão, vigarista. Minha viúva sou eu. Paz a sua alma. De paz, agora ele está cheio. É fácil sair fora, não váter. Mas eu? O que vai ser de mim agora? O que acontecerá comigo? Não se preocupe, minha senhora. Como já tinha escrito ao seu pranteado marido, suportarei sozinho todas as consequências. E da sua parte, eu só tenho apenas que atender ao meu pequeno pedido. Efetuando o pequeno depósito que vai me ajudar a lidiar esses momentos difíceis. Então é verdade. Estou arruinada. 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 Foi uma quantia tão modesta. Doreval. Agora, Doreval, é a mãe que lhe fala. A mãe que procura salvar o futuro dos seus cinco pobres depêntes. Eu tenho sete. E os meus velhos pais? Felizarda, além dos pais, ainda tenho os avós. Quantos irmãos você tem? Quatro. E oito. E seis irmãos. Dois inválidos e três desempregados. Dois mais três. Cinco. O sexto está a caminho. Vamos ficar a família. Sempre falha com o diretor. Quero que dê a você um quartinho separado. Onde você vai poder ler, ouvir, se aposar. Algumas leões receber a sua amiguinha. Muito obrigado, Dona Bibi. Mas, como não se tem mais esperanças no futuro, o que serve o presente? Quanto amargura nas suas palavras. Entrequanto eu sei. Sim, eu sinto, Doreval. Se você não explante a aparência estímica, olhar cruel. A ruga é merda no canto da boca. Sobrancelha constantemente sentiu. Eu sinto a tudo isso. No fundo do seu coração. Você é um romântico, Doreval. Não, não. Não é, Doreval. Você é um romântico, Doreval. Você é um romântico, Doreval. Não só está aqui na minha grata. Não, Doreval. É que você lhe ama, Doreval. Deixe-me recatá-lo com a gravidez. Tirem mais baitainder, mente. Destimido, cavaleiros, beijos. Como esta boca tonto, este olhar seu, este sorriso irresistível com Carlos... A senhora já depositou 600 contos. Como? 600 contos. Mas não. Mas se você quiser fazer 500 mil. Entre mais ao ponto que já tenha, vai ser mil. Seja tudo. Então, mil. Mas como? Vou fazer primeiro 600? Bem, 600. Não vamos brigar. Pronto, seu doutor. Obrigado. Muito obrigado. Por que essa cara de interno? Você venceu mais uma vez. De onde está a sua espera no pote do parceiro? Você tem sorte. Consegui. Eu te encontro logo hoje, dia da inspeção. Cinquenta cruzeiros. Um décimo do que você ganha por semana. Que inspeção é essa? Para ver se o regime da prisão é bastante humanitário. Humanitário para os detentos ou para os carcereiros? Obrigada. Pensei uma roseira na frente da minha janela. A primeira rosa vai ser para você. Quando será que vai nascer a senhora rosa? Daqui uma semana, talvez, se o tempo continuar bom. Você me deu sorte. A próxima semana vou me soltar. Vou sair daqui ainda com bom emprego. Trabalho certo. O diretor já me apresentou o meu futuro patrão, o Sr. Perigoy. Um homem muito bom. Um filantroco. E quanto é que você vai ganhar? O quanto derreste por mês. Filantropia abaixa o custo, não é? Tão triste, Dorival. Ora, essa. Triste por quê? Sua causa. Você vai ficar aqui e eu vou embora? Eu ficar aqui? Você está brincando, Dora? Ora, menina. Vamos sair daqui juntos? Eu já disse. E vamos comemorar com uma festa de arromba. Depois, se você quiser, pode começar a trabalhar. Verdade mesmo? Vamos sair daqui juntos, Dorival? Verdade? Mas... mas como é que você vai fazer? Isso é comigo. Desculpe-me, Doutor Dorival, mas acho que desta vez eu tenho que seguir os outros. O Sr. compreende? É por causa da inspeção? Está claro, Vicentão. Obrigado. Bom, já. Muito obrigado. Eu gostaria que se desse o máximo de publicidade a esta inspeção. Precisamos destruir as lendas que circulam por aí sobre supostas crueldades aqui do Estadio de Finor. Não diga, Sr. Garcil. Não sabe da consideração que me dedicam, mas que nós todos me dedicamos. É, mas não distante isso vieram até aqui. Sír ऑे फोला ... upunれ क्वे गather, वाना ओिफाशोर्धोट सूर्ऴङब कैंगे. Marine प्वे अला छिप्वे घ zobaczy्वे फोला... The cent दिवे लांड़धों सॉमे आवे फे व्वे ररीमा टोबiros, म�ончरीया, व्माह जिए व carbonικά फोला जिवा है. The pulling of the king,my ... The Dep gustaría. Ona! Ainda temos muita coisa e cruzitada. Temos a sala de cinema, temos a biblioteca. Abra essa porta imediatamente. Eu asseguro a vossa excelência. Não é nada. Abra. Quanto mais cedo, melhor será para o senhor. Acabaram de ouvir mais um capítulo da novela... Ah, agora compreendo porque as prisões estão cheias e os hotéis estão vazios. Ah, eu sabia que o regime aqui era bom demais. Precisamos limitar os Estados Unidos. Chegamos agora à notícia do dia. O inesperado resultado da inspeção da penitenciária... Foi a descoberta de um fabuloso e misterioso detento... Que vive como um rei na sua cela. Amigos ouvintes, não esqueçam esse nome... Que vai ocupar o noticiário nos próximos dias. Dorival da Silva. A entrevista? Não posso fazer nada. Dorival vai receber a imprensa na véspera do julgamento. Claro que deve licenciar o que há. Eu pensei que não sei qual é meu número. 5560, Jacaré. Mas você já disse que meu número é 5560? Desde aqui, gente quer saber o meu número melhor do que eu. E assim, só faltam cinco dias para o seu julgamento. Desde o dia da inspeção, os jornais não falam noutra coisa. Faz vinte anos que você chegou aqui pela primeira vez. Será que depois de vinte anos eu não te conheço bem? Conhecer. Você acha que é fácil se conhecer? Conhecer quer dizer amar profundamente. E nós, meu caro Nicanor, vivemos num mundo sem amor? E amizade? Eu penso sempre com um bom amigo, Dorival. Mesmo quando você não passava de um pobre ladrão. Talvez por isso mesmo, Nicanor. Porque nossos dois campos são bem divididos. Você, um pobre guarda, e eu, um pobre ladrão. Mas se eu também fosse guarda, ou você é um ladrão, a nossa amizade teria morrido rapidamente. Sufocada pela inveja, pela concorrência profissional, ou simplesmente penaliza. Ah, não entendo nada. Bem, até logo, Dorival. A propósito, Dorival, o reverendo da prisão quer falar com você. O reverendo? Pensava que você só chamasse os padres em caso de morte. E você não tem medo da morte? Até agora, a morte só tem me ajudado a viver. Uma pulga na balança, der um pulo e põe a frango? Dá. A verdade. Primeira mulher da minha vida. A verdadeira mulher da minha vida. Tem a grande eita mulher. A verdadeira mulher da minha vida. Não, não, não. A verdadeira mulher da minha vida. É uma associação. Acredita, que você possa sair para dentro dos 20 segundos. Antes de fechar o guarda-chuva, espere que fique, Felipe, senão estraga a seda. Está bem, doutor Bonifácio. Era o que sempre recomendava a dona Adelaide. Enfim, estamos sós. Sós pelo resto de nossos dias. Completamente sós? Ainda não, senhor. Estão aí as visitas da sexta-feira. Ah, não. Não é possível. Eles sabem perfeitamente que eu não tenho nada com isso. Adelaide morreu. Que a terra lhe seja leve. Que a terra lhe seja leve. Essas reuniões eram reuniões dela. Suportei isso durante 20 anos. Agora basta. Se me permite uma observação, creio que esta reunião foi um dos últimos desejos da finada. Como tem passado o senhor, bem? Tome um xarope. Tome um xarope. O que não diria a pobre Adelaide ouvindo você tossir dessa maneira? Meus senhores, eu agradeço muito esta demonstração e solicitude, mas confesso que hoje preferia ficar só. Ah, isso nunca. Estamos aqui justamente para evitar que o senhor fique só. São as últimas palavras da Adelaide, coitada. Adelaide. Seu último desejo. Que nós estivéssemos aqui para esperá-lo quando o senhor tivesse voltado do entendo. Exatamente. Como todas as sextas-feiras. Para invocarmos o seu espírito. Seu espírito que viverá sempre conosco todas as sextas-feiras. É sexta-feira. Em torno desta mesa formemos a cadeia que nos prende. Essa alma justa ainda a terra presa dos nossos erros juntos nos prende. Espírito! Espírito! Não, Luiz Bonifácio, você sabe que não deve beber, mas deve suportar serenamente a sua dor. Tire esse copo de veneno de suas mãos, meus amigos, por caridade. Bonifácio, maridinho querido. Você nunca ficará sozinho. Saruto? Por favor, Bonifácio, o que está acontecendo com você? Ah, eu compreendo. Você não quer mais viver. Está tentando arruinar a sua saúde. Mas eu não permitirei isso. Não, nunca. Nunca, nunca, nunca. Abaixa, Bonifácio. Desde que eu vejo você, as suas responsabilidades aumentaram muito. Gravíssimas responsabilidades para com as gerações futuras. Você deve mandar imprimir meu diário de uma alma. Minhas cartas. Recolher meus escritos políticos. Minhas considerações sobre a família. Uma pesada tarefa o espera, meu amigo. Felizmente, você pode contar com colaboradores geniais como o poeta Norberto Elvídeo Barreto. Uma das sensibilidades mais requintadas da nossa época. Parece que a mesa parou de bater. Desde quando os espíritos para falar precisam fazer doar as mesas. Por favor. E agora, senhores, ponham-se para fora. Não viram? Para o olho da rua. Mas o espírito ainda não acabou de falar. Não podemos deixá-lo aqui. Espírito, não é? Do Adelaide morreu. Morreu, entenderam? Vocês mesmos ajudaram a cobri-la de terra. Essa carta me libertou do seu espírito. Se é que alguma vez ela teve espírito... O senhor está transtornado, nós compreendemos. Ouvi justamente hoje as palavras da morta. Amanhã nós voltamos para falar com mais calma. Nem amanhã, nem nunca mais. E agora todos, já, para fora. Como? Fora! Fora! Mas... Fora! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? Vamos embora. Dona, devia que estamos perdidos. Alguém falou isso. Agora precisamos ficar. Não há outro remédio. O que é isso? 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 O prazer de ser bom, generoso. De se interessar pelos outros. De ajudar os ruins. Os desafortunados. Descobri São Francisco desses. São Martinho. São Benedito. São Antônio. São João. São... São... São Cucufate. O Evangelho. Amo ao teu próximo. Como a ti mesmo? Não faça aos outros aquilo que... Não queres que te façam. Fé. Esperança. E caridade. Agora eu tenho o prazer de entregar-lhe o versículo de 600 pontos. Que depois de esta manhã em seu nome no banco. Está admirado? Admirado pela rapidez com que observei as suas instruções? Sem perguntar, sem protestar, sem indagar, sem pechichar. É muito fácil. A sua carta tirou das minhas costas um grande peso. Eu paguei, não com medo do escândalo. Tanto mais que isso até me daria um grande prazer. Ora. Será que você de fato conheceu minha mulher? Não precisa me indicar. Os nossos interesses coincidem perfeitamente. Eu que acreditar que você a tenha conhecido. Eu também. A liberdade, Dorival. A sua e a minha. A sua chave que abriu todas as portas. Mesmo a da sua incredulidade? Peço. Estava bom? Ótimo. Eu já tinha pedido as fechas com as outras. É a primeira vez na vida que tomo três refeições no mesmo dia. Três refeições. Prometo que quando saímos juntos daqui, você vai comer três vezes todos os dias. E até quatro. Se quiser a vontade. Saímos juntos? Amanhã de manhã eu preciso ir embora. Já estou livre. Você tem que me esperar aqui. Posso falar com o diretor? Pode. Será a primeira vez na história das prisões que o detento pede para ficar mais um dia. Ora, o que é com você? Por que você está triste? Se por causa disso, para quê? Da galinha? Ah, não me diga que você está pensando na galinha que trouxe você aqui. Estamos na véspera da liberdade, Dora. Isso não adianta. A verdade é que eu vou acabar voltando para aqui outra vez. Isso não quero. De jeito nenhum. O que é que você está dizendo? Se você vai ser solta amanhã, e depois amanhã já estará trabalhando no seu novo emprego, Dora. Morreu. Morreu. Quem que morreu? Meu bem-feitor, morreu ontem. Meu Deus, não querem saber mais de mim? Me disse o diretor agora há pouco. Bem, agora vamos. Coma direitinho. Venha. Vamos. Vamos. Sente-se aí, direitinho, e coma pelo menos este pedacinho de frango. Pronto. Isso. Quanto é que você ia ganhar por mês? Um conto. Um conto. Um conto por mês são 12 contos por ano, 120 contos em 10 anos, e em 50 anos... Seiscentos contos. É. Não creio que você aguentaria mais de 50 anos. Bem, agora você pode se alegrar. Alegre-se, porque amanhã teria o prazer de entregar a você o fruto de 50 anos de trabalho. Como é que se chamava seu benfeitor? Um são pericói. Souvenida pela vista em 1342. Chame-me, Canor. Bem, agora sorria um pouco. Vamos. Sorria. Isso. Não te trouxe sorte desde que te vi? Então, amanhã mais julgamento, você me espera na porta-prisão, e depois sairemos juntos daqui. E você vai ver como a tarde estará bonita, ensolarada, como da outra vez. Agora preciso ir. Você me espera, hein? Não vai chegar atrasado. É urgente, hein? Perfeitamente, doutor. Puxa. É mais forte. O jogador não falha. O jogador não falha. Alô, alô, atenção, senhores ouvintes. Neste momento da entrada na sala de julgamento, o merecíssimo senhor juiz. Provisete alguma palavra na nossa reportagem, senhor juiz. Nega-se a dizer qualquer coisa, a nossa reportagem continua sendo feita. Aqui da antissala do tribunal, onde notamos a presença de repórteres, fotógrafos, populares, todos que aqui vieram. Sequiosos por últimas informações a respeito de tão sensacional julgamento. Mas, senhores ouvintes, o espetáculo mais impressionante que notamos é aqui de cima. Onde percebemos, na praça do fórum, uma multidão incalculável que Alice Cotovela fez as primeiras horas da manhã para finalmente conhecer o famoso Dorival. A água de quinino refresca o intestino. O estado de Dorival é imperturbável, senhores ouvintes. Curiosidade e nervosismo do público chegaram ao máximo de sensão. Ouçam, senhores ouvintes, ouçam o dojeirinho da multidão. É impressionante como uma onda crescente, adulante, envolvente mesmo, senhores ouvintes. Onde o senhor tem ligões? É bem, pode ir. Deu, doutor. Não pode ser. Não pode ser. É de se perder a cabeça. Deve haver um cúmplice. Mesmo se desapareceu misteriosamente assim, sem deixar um traço, um indício, uma pegada. Ah, é incrível. Cocaína, entendeu? Cocaína. Esse perigóis suicidas com dois tiros na cabeça, no momento em que ia ser descoberto. E tenho certeza de que o cúmplice diz. Mas quem é? Essa pergunta que se faz a multidão, que beijo na praça do fórum. Uma carpa para o morto. Trouxeram o Messy Santos. E só agora você vem me dizer isso. Mas, doutor, eu... Será possível. Enquanto eu estou dando tratos à bola para resolver o X do problema, vocês... Mil cruzeiros que serão para a minha família e para a minha defesa. Pede o tirário. Seu amigo devotado. Não. Espere um momento. É ele! Maristão! 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 Acessão, senhores amiguinhos! O que é que eu falo? 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 É a saída dos condenados, mas vamos fazer uma sessão. Vamos para o fórum, antes que seja tarde. Vamos para o fórum. O cachorro. Voltamos amanhã para apanhá-lo. Hoje preferimos ficar sozinhos. Vem, vem. Vem, vem. Vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.